Eu sou funkeiro, curto hip hop Sou do Pagofunk, a batida perfeita O som que é contagiante Quebrando o preconceito, derrubando as barreiras Quem ontem falava mal Hoje em dia é baladeira Vai pro funk, pro pagode De segunda a sexta-feira E aí primão, haha Esse é o bloco da solteira Tô de bem com a vida Tô curtindo a night Ela faz jura de amor Fala que me ama, mas agora é tarde Tô de bem com a vida Tô curtindo a vibe É de segunda a sexta-feira Eu vou pra pagodeira Hoje eu vou pra night Eu sou funkeiro, curto hip hop Sou do Pagofunk, a batida perfeita O som que é contagiante Quebrando o preconceito, derrubando as barreiras Quem ontem falava mal Hoje em dia é baladeira Vai pro funk, pro pagode De segunda a sexta-feira E aí primão, haha Esse é o bloco da solteira Tô de bem com a vida Tô curtindo a night Ela faz jura de amor Fala que me ama, mas agora é tarde Tô de bem com a vida Tô curtindo a vibe É de segunda a sexta-feira Eu vou pra pagodeira Hoje eu vou pra night É tipo um casamento É tipo um casamento Essas duas a junção Fiel como torcida Vem comigo no refrão Tô de bem com a vida Tô curtindo a night Ela faz jura de amor Fala que me ama, mas agora é tarde Tô de bem com a vida Tô curtindo a vibe É de segunda a sexta-feira Eu vou pra pagodeira Hoje eu vou pra night É nóis Tô curtindo a noite